Estamos de volta! A Nativa é tudo e muito mais, nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem para um dia melhor. Cada dia conta. Sim, cada dia é uma oportunidade de tornar a sua vida o que você quer que ela seja. Tudo isso é possível quando você trabalha para isso, um dia de cada vez. Se você pular um dia, com certeza você vai perder uma chance. Tente fazer tudo ao mesmo tempo e com certeza você vai falhar. Por isso trabalhe constante, firmemente, dando importância a cada dia e você vai atingir os seus objetivos, as suas metas. Hoje você tem a chance de crescer, de fazer um pouco mais do que você fez ontem. Um pouco melhor, com um pouco mais de eficiência. Todo mundo pode fazer um pouco mais, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais a cada dia. Logo, com um esforço consistente, esses pedacinhos se somam e se transformam em grandes realizações. Tem alguma coisa que você queira mudar? Tem. Então hoje é o dia de começar a fazer. Tem algum cliente que você deseja conquistar? Hoje é o dia de começar a fazer com que tudo aconteça. Você precisa perder peso? Então hoje é o dia. Vamos começar a fazer. Não espere a próxima segunda-feira ou o próximo mês, o ano que vem. Comece hoje. Não deixe para amanhã. Você merece alcançar os seus objetivos o quanto antes. Por isso, comece controlando o seu dia. O dia de hoje. E você vai conseguir controlar a sua vida e alcançar os seus objetivos. Sabe por quê? Porque cada dia conta. Hoje eu sonhei.